Hooray! um pequeno balanceamento para o jogo que vai vir antes da grande atualização eu falei para vocês que nós teremos uma grande atualização chegando no game essa atualização não foi esquecida, a Supercell está trabalhando nessa atualização mas para não deixar tanto tempo sem atualizações no jogo ela está fazendo aqui um pequeno balanceamento que vai conter algumas coisas interessantes que eu já falo para vocês nesse vídeo é o seguinte, eu já tinha dito para vocês desde novembro desde novembro eu tenho falado para vocês que nós teríamos aí novos níveis de defesa aérea depois de dezembro que veio a atualização, que deu um up no balão isso ficou muito mais evidente, a Supercell acabou de confirmar nós teremos aí defesa aérea de nível 9 para o centro de vila nível 11 é isso mesmo, está confirmado nós teremos aí novo nível de defesa aérea e quem sabe, muito provavelmente também isso não foi confirmado nesse post da Supercell mas possivelmente nós teremos também um novo nível de dispersor não neste update, neste balanceamento mas para os próximos aí nós teremos com certeza porque isso acaba sendo necessário devido a alta dos balões ultimamente no Clash of Clans cara, o custo e o tempo de atualização das defesas aéreas dos níveis 4 até o nível 8 foram reduzidos também cara, show de bola o limite de muros nível 12 lá no centro de vila nível 11 foi aumentado de 50 passou para 75 ou seja, nós teremos mais 25 muros de nível 12 no centro de vila nível 11 corredor nível 5, 6 e 7 os pontos de vida foram aumentados presta atenção nessa parada que isso aqui vai ficar louco hein mano ataque com corredor vai voltar com tudo cara, com tudo os pontos de vida do mineiro também foram aumentados cara, eles diminuíram um pouco os pontos de vida do mineiro algumas atualizações atrás mas agora aumentaram de novo os pontos de vida do mineiro em todos os níveis cara, dragões de nível 4, nível 5 e nível 6 também tiveram pontos de vida aumentado olha só a Supercell trabalhando aí para começar a mexer com tropas que não eram tão utilizadas ou que ficaram sub-utilizadas depois do buff imenso que o balão sofreu aí em dezembro a P.E.K.K.A. de nível 3, 4 e 5 também tiveram o dano aumentado ou seja, a P.E.K.K.A. vai bater mais cara e por último, mas não menos importante as bruxas a Supercell vem mexendo com as bruxas desde quando as bruxas soltavam seus esqueletinhos e os esqueletos não ativavam as armadilhas depois daquilo a Supercell não conseguiu colocar a bruxa no seu devido lugar então ela mexeu na bruxa várias vezes e agora vai mexer de novo mais um balanceamento na bruxa a bruxa vai sumonar mais caveirinhas para ver se consegue trazer a bruxa de volta para o jogo porque hoje é uma tropa totalmente sub-utilizada no game então essas são as coisas que nós teremos aí no update o update que vai vir só para balanceamento deixando bem claro para vocês o grande update, a grande atualização ainda está sendo trabalhada pela Supercell e sua equipe de desenvolvedores e a gente provavelmente vai ver isso aí até o final do mês ou quem sabe em abril espero eu que seja no final do mês para a gente não ter que esperar tanto tempo para receber uma atualização realmente uma atualização grande que traga conteúdo realmente interessante para o game mas é isso estas são as coisas aí que a Supercell divulgou agora a pouco às 10 horas da manhã espero que vocês tenham gostado do vídeo vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui, falou, aquele abraço e é isso aí meus amigos fui! e aí